Forcado ao ombro Agora canto, agora canto Agora canto, na manhã que se anuncia De noite faço trovas para cantar o amanhecer Agora canto, agora canto Agora canto ao trigo que vou colher Agora canto, agora canto Agora canto ao trigo que vou colher Mas finalmente chegou o dia da mudança Agora canto, agora canto O meu menino já não vai fugir para a França Agora canto, agora canto O meu menino já não vai fugir para a França Tenho uma estrela que me ilumina a candeia Agora canto, agora canto Agora canto, agora canto por ter luz e por ter sangue Agora canto, agora canto Agora canto por ter luz e por ter sangue De braço dado com o tono a trabalhar Agora canto, agora canto E cada dia somos mais neste cantar Agora canto, agora canto E cada dia somos mais neste cantar Agora canto, agora canto Eu dei a minha voz à poesia E ao fado asas para eu voar Encontrei no teu amor a alegria Que me dá esta coragem para cantar Tens sonho, tens cor e liberdade Tens tudo o que eu queria para viver És ternura e conforto, és verdade Sou mais forte e segura, mais mulher Veio a vida ensinar-me que o destino É traçado em cada passo que eu dei E que o fado não é mais que um caminho Que os poetas traçam ao escrever No meu fado sinto todo o nosso amor Eu te canto e solto a minha voz Sou gaivota, mas contigo sou maior No poema somos mais, nós somos nós Veio a vida ensinar-me que o destino É traçado em cada passo que eu dei E que o fado não é mais que um caminho Que os poetas traçam ao escrever Veio a vida ensinar-me que o destino É traçado em cada passo que eu dei E que o fado não é mais que um caminho Que os poetas traçam ao escrever No meu fado sinto todo o nosso amor Praticando e solto a minha voz Sou gaivota, mas contigo sou maior No poema somos mais, nós somos nós Quantas vezes julgas alguém Por julgar ter mais do que tem E não ter a noção de si Tu não tens a noção de ti Quantas vezes queres e não tens Tantas vezes tens e nem tens A noção de que tens aí Tu não tens a noção de ti E perdeste a noção de ti E perdeste a noção de mim E perdeste a noção de mim Tu não tens noção do que tens De quem és, de quem sou pra ti E perdeste a noção de ti E perdeste a noção de quem Gosta de ti Gosta de ti Gosta de ti Sem a noção de que o amor tem Tantas vezes penso que tens Tantas vezes penso que tens A noção de eu ser desses bens Que de tens Só porque enfim Tu não tens a noção de mim Tantas vezes quis ter também E aprendi e aprendi E aprendi não tanto ninguém Só amei o que eu devolvi Tu não tens a noção de mim E perdeste a noção de ti Tu não tens noção do que tens De quem és, de quem sou pra ti E perdeste a noção de quem Gosta de ti Gosta de ti Gosta de ti Sem a noção de que o amor tem Gosta de ti Sem a noção de que o amor tem Sim Os olhos são indiscretos Revelam tudo o que sentem Podem mentir os teus lábios Os olhos esses não mentem Podem mentir os teus lábios Os olhos esses não mentem Desabafa no meu peito Essa amargura tão louca Que é tortura nos teus olhos E riso na tua boca Que é tortura nos teus olhos E riso na tua boca Eu quis cantar o teu olhar Que me encantou E nela achei como não sei inspiração Foi o calor de um olhar teu Que me prendeu E desde então o teu olhar É a razão desta paixão Eu sei que me tens amor Eu sei que me tens amor Bem leio em teu olhar O amor quando é sentido Não se pode disfarçar O amor quando é sentido Não se pode disfarçar Enquanto os teus lábios Cantam canções feitas de luar Soluça cheio de mágoa O teu misterioso olhar Soluça cheio de mágoa O teu misterioso olhar Eu quis cantar Eu quis cantar o teu olhar Que me encantou E nela achei como não sei inspiração Foi o calor de um olhar teu Que me prendeu E desde então o teu olhar É a razão desta paixão Eu quis cantar o teu olhar Eu quis cantar o teu olhar Que me encantou E nela achei como não sei inspiração Foi o calor de um olhar teu Que me prendeu E desde então o teu olhar É a razão desta paixão Arlindo Mendes Arlindo Mendes Seu nome é quadreiro da profissão Vivia fazendo casas Um dia caiu ao chão Não tem no peito rancor Nem nos olhos malvadez Por ficar com a perna manca Novembro no dia três Viva agora o dia inteiro À espera e sempre só Que a noite chegue depressa Para jogar ao dominó Galga ruas e avenidas Para juntar-se aos companheiros E à mesa onde se joga Chega sempre entre os primeiros Jogar lindo Jogar lindo Jogar lindo Jogar lindo Para esquecer o teu penar Esta vida é um jogo feito Já se viu quem vai ganhar Jogar lindo Jogar lindo Jogar lindo Para esquecer o teu penar Esta vida é um jogo feito Já se viu quem vai ganhar Já se viu quem vai ganhar Filho do pai operário Sua mãe nasceu no campo Deixou-lhe o sol por herança Ainda hoje o traz no rosto Cá por terras de França Imigrante há muitos anos Com desejo de voltar Foi operário Foi operário valente Sempre pronto a trabalhar Não tem no peito rancor Nem nos olhos malvadez Por ficar com a perna manca Novembro no dia 3 Jogar lindo Jogar lindo Para esquecer o teu penar Esta vida é um jogo feito Já se viu quem vai ganhar Jogar lindo Jogar lindo Para esquecer o teu penar Esta vida é um jogo feito Já se viu quem vai ganhar Lancei ao mar um madeiro Lancei ao mar um madeiro Espetalha um pau e um lençol Com palpite marinheiro Medi à altura do sol Com a mão esquerda benzine Com a direita esganei Mil vezes no chão bati-me Outras mil me levantei Outras mil me levantei Dormi no dorso das vagas Pasmei na orla das praias Arreneguei Arreguei e ruguei fragas Mordi peloiro das agaias Tremi no escuro da selva A lavique de suores Estendi na areia na relva Mulheres de todas as cores 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 Mulheres de todas as cores